E neste fim de semana, a presidenta Dilma Rousseff participou da sétima cúpula das Américas no Panamá. Durante o sábado, o último dia do encontro, Dilma Rousseff se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e acertou a data da visita oficial ao país norte-americano. Um encontro histórico. A sétima cúpula das Américas no Panamá permitiu aos Estados Unidos e a Cuba darem mais um passo para a retomada das relações diplomáticas. O fato foi destacado pela presidenta Dilma Rousseff, que também pediu o fim do embargo econômico norte-americano à ilha caribenha, que existe desde 1962. Estamos seguros que outros passos serão dados, como o fim do embargo, que há mais de cinco décadas vitima o povo cubano e enfraquece o sistema interamericano. Aí sim, continuaremos construindo as linhas que pautarão o nosso futuro e estaremos sendo contemporâneos de nosso presente. A sétima cúpula das Américas reuniu aqui no Panamá representantes dos 35 países do continente americano. Mas, por conta de divergências políticas, pela terceira vez consecutiva, o encontro não teve um documento final. No lugar, o governo panamenho preparou um comunicado com temas de interesse geral. A presidenta falou sobre esses temas no discurso que fez durante a cúpula. Entre eles estão a desigualdade social, o tráfico de drogas e as mudanças climáticas. Para Dilma Rousseff, essas questões só podem ser resolvidas a partir da cooperação entre todos os países. Já sobre a disputa política entre a oposição e o governo venezuelano, a presidenta defendeu a consolidação da democracia. Nós queremos que se sente, que se faça acordos, porque acordo é possível. Mesmo havendo diferença, é possível acordo. E é possível que se transite respeitando todos os processos democráticos. E cada vez que houver eleição, você tem de respeitar o resultado da eleição. Não pode reabrir tudo outra vez. A sétima cúpula das Américas também serviu para a presidenta Dilma Rousseff ter a primeira reunião oficial com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, desde que veio à tona, em 2013, a espionagem da Agência Nacional de Segurança Norte-Americana em relação a empresas e ao governo brasileiro. Na reunião foi acertada a visita de governo que Dilma Rousseff fará aos Estados Unidos em 30 de junho. Os Estados Unidos têm uma grande contribuição a dar ao Brasil e eu pedi essa contribuição na área da educação. Os Estados Unidos têm a educação terciária, que é a educação superior e pós. Eles construíram universidades que são institutos de pesquisa. São universidades de pesquisa. E estão extremamente avançados nessa área. Para nós ela é importante. O Brasil e os Estados Unidos têm o etanol. Mas não é só no etanol. Nos interessa uma cooperação na área solar. O Brasil, em que pese ter avançado muito com a eólica, não avançou muito com a solar. Porque a solar é mais cara. Mas tem tecnologias solares que nós estamos usando, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida.